Olá, Zeronovers! Tudo bem? Zeronovers, começamos em grande estilo ou não? Ford Thunderbird? E aí, Zeronovers! Tudo bem? Olha que grata surpresa, Zeronovers! Eu estou extasiado, estou empolgadíssimo! Zeronovers, olha que lugar fantástico! Relicário, Auto Parts! O Júnior gentilmente me concedeu... Me concedeu aqui, eu poder filmar e registrar isso daqui pra vocês Passo sempre por aqui, vejo alguns veículos ali na rua Só que nunca tenho tempo pra poder parar e saber de onde são, conversar e tudo mais E hoje, estamos aqui, Zeronovers! Olha que momento legal! Vou dividir isso com vocês Que lugar bacana! Bom, aqui... Deixa eu pegar de frente aqui, ó Tá? Aqui eles fazem restaurações, compra, venda de veículos Então, aqui, como vocês estão vendo É um lugar cheio de preciosidades Aqui é possível... Olha essa alfinha, a Spider, que coisa linda! Bom, o Júnior está movimentando os carros aqui Porque parece que vai chover, né? E o tempo está fechando Então, eu também vou tentar fazer um registro rápido aqui E vou tentar, posteriormente, voltar pra mostrar com um pouco mais de tranquilidade Gente, olha isso aqui, ó Olha esse Seat Que incrível! Zeronovers! Zeronovers! Que registro sensacional que a gente conseguiu, hein? Que registro sensacional! Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá pra fora Porque eu quero mostrar pra vocês um Trans Amp que tem ali E aí a gente conversa um pouco mais Bom, Zeronovers, olha o que eu falei pra vocês aqui, ó Olha esse Trans Amp Que coisa fantástica! Que carro bonito! Estava conversando agora com o Júnior aqui E ele estava me falando que aqui no Brasil Existem apenas duas unidades desse carro E essa é uma delas Olhem pra isso aqui Que carro fantástico O estado de conservação A beleza do carro, a gente já sabe, né? Motor turbo 4.9 Tá bom pra vocês, Zeronovers? Ou não? Vamos dar uma olhadinha como é que é? E o Júnior continua movimentando os carros lá Eu acho que agora, nossa É a Chevelle Ele agora tá movimentando a Chevelle Olhem lá no fundo Conseguem ver? Cara, que... Que gratíssima surpresa Eu passo nessa rua praticamente todos os dias E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui Mostrar pelo menos um pouquinho pra vocês disso daqui Espero que esteja dando pra vocês... Pra vocês verem Olha o interior Olha a riqueza desse interior, Zeronovers Bom Oficial Pace Car Turbo Trans Am Esquenta as milhas de Indianápolis Vou pegar um registro do outro lado Essa roda é fantástica Olha o tamanho dessa porta Que coisa incrível Pra gente fechar Uma primeira série desses vídeos aqui Vamos ver esse Camaro Vamos dar uma olhada nessa preciosidade Olha esse Camaro Carro maravilhoso também Interior monocromático Todo marronzinho Lindíssimo Zeronovers Zeronovers O Junior teve que movimentar alguns carros ali na oficina E... Pra eu poder não atrapalhar o dia de trabalho ali do nosso amigo Que forneceu um tempo precioso aqui pra gente poder registrar esses carros Vamos ver se ele tá com a porta aberta aqui Pra eu poder mostrar pra vocês Pra eu poder mostrar pra vocês ele por dentro Que porta pesada, cara Olha essa máquina Vamos ver o painelzão Zero novers Ficamos por aqui Com mais um vídeo Dessas máquinas Que eu pude registrar pra vocês Tá legal? Bom, se você ficou até aqui Te inscreve no canal Deixa o seu like aí Manda esse vídeo pra um amigo E aquele negócio Se você não gostou desses clássicos Ah, meu irmão Manda esse vídeo pro seu inimigo Aquele cara chato Que você detesta Acaba com o dia dele Compartilha com ele Esse vídeo Zero novers Um abraço Até mais